Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Bora focar sobre produtos super hypado, super viralizado? Bom, se você não vive numa bolha e tá aí no meio do TikTok, do Instagram, você viu que o Carmed hoje em dia está uma febre. Especialmente depois da parceria com a Fini, né, que veio o Fini Dentadura, Fini Banana e o Fini Beijos, que era aquele que tinha a corzinha rosa e todo mundo foi à loucura, o negócio esgotou em todos os estados do Brasil. Bom, não satisfeitos, a Cimed, que é dona da Carmed, né, fizeram um vídeo curto mostrando bem na época do filme da Barbie, que tava todo mundo querendo usar rosa e todo mundo viciado em rosa, eles mostraram que estavam fabricando um Carmed rosa cheio de glitter. E pra pessoas que estão como eu, a gente não consegue ficar parada, a gente não consegue ficar satisfeita e fomos mordidas pelo capitalismo. E aqui sou eu, com o Carmed. O nome dele é Carmed BFF, porque se não me engano tem um dele e tem um de beijinho, que faz parzinho com ele. Mas eu não comprei de beijinho, eu comprei só esse aqui, que tem cor rosa e glitter. Eu acho que o foco da Cimed é pegar pessoas exatamente como eu, que assim, não tem porquê comprar outro adotante labial, e mesmo assim compra, por quê? Porque ele é rosa e ele tem glitter. Enfim, vou testar ele aqui com vocês, vamos desvendar esse produto e vamos falar toda a verdade sobre o Carmed BFF rosa glitter. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like que me ajuda muito. Não esquece de se inscrever, porque aqui a gente vai focar sobre tudo, todos os produtos, os lançamentos, a gente vai fazer fofoca aqui. Não esquece de me seguir, eu vou deixar o arroba aqui em cima também, porque lá também tem fofoca de tudo. A gente fala de cabelo, de maquiagem, de skincare, a gente fala de cuidados com o corpo, de tudo. Lá tem muito conteúdo, então vai lá me seguir, é o mesmo arroba pro Instagram e pro TikTok. E é isso, gente, bora pra fofoca. Ele vem nessa embalagem de bisnaguinha e tem 10 gramas de produto. Pra quem é acostumado a usar hidratante labial, sabe que é uma quantidade bem legal. Normalmente vem uma quantidade menorzinha, né, hidratante labial costuma ser menorzinho. Mas eu achei a quantidade desse Carmed muito bom. Na verdade, todos os Carmeds têm essa embalagem padronizada, né. Então, eu acho uma quantidade bem legal. Ele rende bastante comigo, apesar de ser o meu segundo Carmed. Ele rende bastante comigo e eu gosto bastante dessa quantidade. Acho bem legal. O que muda de um Carmed pra outro é realmente a estética, né, o design. E eu particularmente amei esse rosinha. E a tampinha que remete a tudo, assim. É um rosa bem pink, um rosa quase roxo, na verdade. Não é pink, mas é um quase roxo. E ele tem uns flocos de glitter, assim, bem grossinhos. Então, remete bastante ao produto mesmo. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha só, tá vendo? Que é um rosa bem rosão, com glitter. E a embalagemzinha dele é assim, uma boquinha rosa, aqui atrás as informações do produto. E abrindo, a gente tem o aplicador, que é esse bem característico, né, de aplicador labial. Gloss labial, então, é bem característico, olha só. Vou apertar pra mostrar pra vocês, mas vou deixar um close bem de pertinho pra mostrar pra vocês a textura. Ele tem uma textura mais grossinha. E aí, quando você aperta, você já consegue ver que ele é realmente bem rosa. Um rosa lindo, Barbie, cheio de glitter. Rosa, assim, gente, ele realmente é cativante. Não dá pra mentir. Ele te pega pra deixar você apaixonada mesmo. É lindo. E dá pra ver também que tem umas partículas de brilho brancas, rosas e mais douradinhas. E o fundo, é claro, é bem rosinha, né? Ah, uma coisa que a gente também não pode esquecer de mencionar é que eu paguei nele R$30,00. Mas eu acredito que, assim como todo carmédio, depois do hype dele, ele vai estar aí custando mais ou menos uns R$22,00, R$25,00. Mas, por enquanto, na promoção você acha por R$26,00, mas custa por volta aí de R$26,00, R$27,00, R$30,00. O ativo hidratante principal que a gente tem aqui é a manteiga de cacau. A gente tem que levar em conta aqui o preço do produto e o ativo principal pra chegar nessa proposta que ele quer entregar. Que é, no caso aqui, a hidratação. O ativo que eles entregam pra gente pra chegar nesse resultado de hidratação é a manteiga de cacau. A manteiga de cacau é um ativo que, pra indústria, é muito barato. Não só pra indústria, mas pra nós também, quando a gente compra aquele batonzinho de manteiga de cacau. Só manteiga de cacau a gente paga aí R$3,00. Então a gente consegue perceber que é um ativo muito barato. E por que o Carmed, então, custa R$30,00, sendo que o principal ativo hidratante dele é a manteiga de cacau? Bom, pra entender isso, a gente tem que lembrar que ele é um produto extremamente procurado, extremamente viralizado. Então, muita gente influenciando e testando e muita gente procurando e querendo comprar. Isso faz aumentar o preço de um produto, né? Quanto mais procura a gente tem, a oferta tende a aumentar. Então, esse preço não é por conta do ativo hidratante que a gente tem aqui e, enfim, por conta do resultado que ele entrega. Já vamos deixar isso claro bem no começo. Mas sim por conta da procura. Ele tem uma procura muito alta. O Carmed tem uma procura alta. Isso é fato. Então, o preço dele vai ser salgado. E, principalmente agora, se a gente compra ele na época que ele está mais viralizado, ele vai ser mais caro. Então, eu cheguei a pagar nele R$30,00. Mas, eu moro em São Paulo, capital, gente. Eu consigo comprar em loja que fica mais barato. Mas, eu sei que em outros estados o Carmed já chegou a custar R$50,00. Então, enfim, é o preço que você paga por ter algo hypado, por ter algo viralizado e que todo mundo tem. Enfim, é o que se paga, né? Ah, mas só tem manteiga de cacau, então não vai hidratar? Gente, é óbvio que vai hidratar. A manteiga de cacau é um ingrediente hidratante que vai formar uma camada ali nos seus lábios, uma película, digamos assim, para que a hidratação não saia. Então, vai formar uma barreira para proteger a hidratação, para que ela não evapore, não saia. Para que a água que está ali não saia. Então, vai ajudar a hidratar. É um tipo de hidratação e vai fazer uma hidratação. Mas, enfim, bora para a aplicação. Depois a gente fala disso tudo e o que eu acho e se eu recompraria. E é tudo no final do vídeo. Eu vou aproximar vocês para a gente fazer a aplicação e vocês verem realmente como ele é. Bom, vamos lá. Estou muito animada. A minha boca, hoje, ela está bem ressecada. Então, vocês vão conseguir ver esse poder de hidratação. É porque eu tomo roacutan e tudo. E olha só, ela está até meio rachada, machucada. Está com umas pelinhas. Ela está querendo soltar a pelinha. E ela está nessa cor natural. Eu não passei nada nela, tá? Ele tem um cheirinho muito bom de tutti-frutti. É um cheirinho marido. Dá até vontade de comer, gente. Bom, vamos lá. O aplicador eu achei gostosinho, normal. É um aplicador fácil. Nada de diferente, nada revolucionário. Sem flash, a gente já consegue ver que ele realmente brilha muito. Olha isso. E ele dá para fazer camadas. Então, se você quiser um rosa mais forte, você vem, dá mais uma apertadinha e aplica outra camada. Esse aqui é para quem é bem Barbie mesmo, né? Para quem gosta do negócio. O cheiro é bom, mas o gosto é muito ruim, gente. Nem o Carmel tem gosto bom. Para mim, todos têm gosto de plástico. Mas o cheirinho dele é maravilhoso. No começo, eu não achava que esse rosa combinava tanto com o meu tom de pele, né? Mas agora eu já dei uma acostumada. Na boca, ele não fica tão desconfortável. Eu achei que fica bem confortável. Não é um hidratante labial grosso, mas ele também não é aquele extremamente fino que você não sente que você está com nada, sabe? Eu achei um pouquinho mais grosso que o de beijos. Acho que por conta do glitter, a textura tem que ser mais grossinha, né? Mas, ao mesmo tempo, é bem confortável. Não fica desconfortável. Vamos ver se ele forma babinha? Ah, gente, não é quase nada. Não forma, não. Para mim, não formou, não. Eu já usei ele na rua, falei a beça e não deu babinha, tá? Para mim, foi tranquilo em relação a isso. Então, ele é um hidratante. Tem essa pegada de hidratante, assim, um pouquinho mais grossinho. Mas, ao mesmo tempo, fica extremamente confortável. Isso não tenho que reclamar. Como é um gloss, obviamente, ele vai transferir, como qualquer outro gloss. Então, se eu passar aqui a boca, ó, vai transferir. É normal, vocês conseguem ver que deu uma transferida. Transfere em guardanapo, transfere em copo, gruda no cabelo. Se você for uma máscara, vai grudar e vai ficar rosa. Porque é um gloss, é um hidratante. Ele não tem o acabamento seco, mate. Então, ele, obviamente, vai transferir. Olha só. Mas, eu não achei nada absurdo, tá? Ele, depois de transferir, ó, ele continua com a cor bonita, saudável. Continua brilhante. Então, também nesse quesito, não me decepcionou. Outra coisa legal de ressaltar também, é que eu achei que uma camada dele não ficou com o rosa que aparece aqui quando a gente aperta. Então, esse rosão que a gente vê aqui, ele fica depois da segunda camada. A primeira camada fica bonito, mas vocês estão vendo que quanto mais eu aplico, mais rosão ele fica. Então, assim, é legal pra construir camadas. Se você não gosta de um rosa tão assim, ou se você, ah, quer usar só pro dia a dia, ele é legal pra construir essa camada. Mas eu acho importante ressaltar que isso, tá vendo? Quanto mais eu passo, mais rosão fica. Olha de longe como ele fica, gente. Fala se é uma sua próxima Barbie morena. Bom, vamos lá, anota, que é o que importa. A cor é excepcional, é uma cor maravilhosa, uma cor super Barbie. Ele tem uma quantidade muito boa, então eu gosto muito. É uma coisa que pra mim já tem muito, porque eu gosto muito de virar. Então, é um produto que eu usaria bastante. Então, pra mim, a quantidade é uma coisa que conta muito. Ele rende bem, então eu gostei muito disso. Tem essa pegada, esse efeito gloss, então além do brilho, a gente vê que tem o efeito luminoso, né, do gloss. Olha só. E ele fica bem assim, molinho, parece uma manteiga de cacau mesmo na boca. Fica, sabe, emoliente, mas não fica aquele desconfortável. Então eu gostei também, é um ponto bem positivo pra mim. A única coisa que não deixa ele ser um 10 pra mim, é que o preço dele é bem salgado em relação ao resultado hidratação que ele entrega. Então é uma manteiga de cacau. Manteiga de cacau é um ativo barato e ele custar 30 reais pra mim é uma coisa muito inacessível. 30 reais eu digo aqui onde eu comprei, tá? Mas custar 50 reais em estados mais longe de São Paulo, estados mais distantes daqui, é um absurdo. 50 reais pra uma manteiga de cacau com cor, eu acho muito caro. Então pra mim, principalmente, que precisa de uma hidratação mais pesada por conta do Roacutan, minha boca saiu muito seca. Eu não acho que na hidratação ele atende expectativas, mas no geral ele é um hidratante, um gloss muito bonito. Ele vai ajudar, claro, na hidratação, mas não vai ser nada milagroso, nada que vai fazer sair sua boca da UTI, sabe? Mas a cor dele me pegou muito, é uma cor maravilhosa, gente, não tem como. É muito, muito, muito bonito, olha isso. Então assim, recompraria? Eu recompraria ele, mas assim, só recompraria esse Carmed, nenhum outro Carmed eu recompraria. Enfim, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que me ajuda muito. Me conta aqui nos comentários se você já usou esse Carmed e o que você achou dele. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho